Legal. A pergunta que eu ia fazer era a seguinte, sobre a inflação, a gente viu até agora, a gente vê aqui no Brasil, gente negando os efeitos da inflação, né? Inclusive, alguns meses atrás, tinha gente falando, não, o IPCA tá baixo, não sei o quê, sem entender que às vezes você precisa abrir esses índices e olhar por dentro, né? Então, a gente vê aqui o quê? Por exemplo, o transporte tava puxando muito forte pra baixo, agora alimentos tava subindo muito. E tem as pessoas que às vezes não fazem esse trabalho de você olhar o item a item, né? E ainda tem gente dizendo que a inflação tá baixa, mas creio que não é isso que a gente acha, né? Que é na realidade. É temporária e tá totalmente sob controle, o Banco Central tá afirmando, e sempre afirma isso, né? Pois então, eu concordo com você, e até usando de novo as palavras do Stuhlberger, acho que tem uma forma sempre muito fácil de explicar as coisas também. E ele, pra mim, deu uma explicação muito boa sobre o IPCA, que é o seguinte, dentro do IPCA, tudo aquilo que você não pode comprar, por causa da pandemia, distanciamento, tá caindo de preço. Tudo aquilo que você precisa comprar, tá subindo de preço. É exatamente isso, né? Você vê passagem aérea, caiu pra caramba. Antes do Gol, eu tava falando aqui, eu não pego um avião faz seis meses, sete meses. Desde que começou, distanciamento, lockdown, etc. Nunca mais peguei um avião. Pegava três semanas. Não três por semana, mas... Não me lembro. Pelo menos três vezes por mês, você pegava. Sim. Então, agora, alimentos, agora, o que fechou no último mês, que foi outubro, alimentos, tá subindo quase 14% em 12 meses. Pô, isso machuca demais. População que tem salário fixo e vive do salário contado mês a mês, isso machuca demais. Não tem como se proteger disso. O cara que vive do salário e não consegue poupar nada, ele não se protege dessa inflação. Ele só é penalizado. Então, esse é um ponto. E quando a gente olha essa inflação para o investidor, pô, Selic tá 2% e o IPCA nos últimos 12 meses tá 3,60% e a perspectiva para os próximos 12 meses é acima de 4%, alguma coisa estranha, né? Alguma coisa tá estranha. Então, eu vejo que o Banco Central, ele está sendo... não é nem leniente, ele tá realmente tomando risco. Não fala isso explicitamente, mas ele tá tomando um risco enorme, e tem tomado, e pra mim já se mostrou uma política equivocada, mas aí é um enorme debate. Porque ele reduziu os juros, a curva de juros empinou. Baixou Selic, a curva de juros empinou. Ele baixou os juros, o câmbio subiu. Aí pode dizer, ah, não, o fiscal, o problema é o fiscal. Ok, o fiscal tem um grande peso nessa conta toda, nessa equação, mas não é o único culpado. Tanto é que agora a gente tá tendo um problema no mercado de... no secundário de LFT, que é o instrumento dos mais líquidos, deveria ser o mais líquido, e era o mais líquido, e dos mais importantes da nossa economia, onde tudo que é fundo deixa o dinheiro de liquidez estacionado, e a gente tá tendo deságio nesse ativo. O mercado exigindo um prêmio maior. E esse deságio, que foi às alturas em setembro, aí veio o Banco Central e o Tesouro com algumas medidas paliativas, voltou a subir novamente. E eu acompanho todo o santo dia, e tá? Todos os dias ele sobe um pouquinho. E é o tipo daquela coisa que eu vejo que é o material inflamável que vai acumulando, vai acumulando, e o Banco Central, em vez de reduzir esse material inflamável retirado ali, ele apenas abafa uma fagulha, abafa outra fagulha, mas alguma hora uma fagulha mais forte pega e o negócio vem e incendeia de vez. E de que forma que isso pode incendiar, pra tangibilizar? Se começa a ter um deságio um pouco maior, e os fundos começam a ter que registrar, pela marcação ao mercado, registrar um prejuízo que aconteceu em setembro e outubro, daqui a pouco isso pode até precipitar o resgate mais massificado. Agora imagina o resgate massificado em LFT. É um desastre. É realmente um desastre.